O Ministério Público denunciou o homem que atacou esta creche em Saudades no dia 4 de maio. A ação penal pública detalhada em coletiva requer punição exemplar por considerar que o crime foi praticado de forma vil e covarde. Para a população, uma resposta a um crime que chocou a região e o país. Eu acho que a comunidade esperava isso, espera e eu acho que o Ministério Público está cumprindo o seu papel que é o de denunciar e de ter essa proximidade com a comunidade que sofreu diretamente com essa tragédia. No ataque com facas, duas educadoras e três crianças morreram e uma quarta criança foi gravemente ferida. As investigações envolveram a quebra do sigilo de dados do computador do denunciado e de seu celular. O planejamento do denunciado se iniciou há aproximadamente dez meses, de forma, como dito, premeditada. E a idealização que ele tinha era de um verdadeiro massacre. Durante esse período, a partir dessa quebra de dados, foi possível verificar inúmeros e reiterados acessos, pesquisas, interações pela internet a conteúdos impróprios de extrema violência e que fomentavam ainda ações discriminatórias, ódio e matança generalizada. Esse objetivo dele de tentar matar o máximo de pessoas também se conecta à necessidade que ele tinha, ao interesse que ele tinha de ganhar um reconhecimento e uma fama pelos atos praticados dentro daquele meio que ele vivia. Nos dias que antecederam o crime, o promotor de justiça explica que os relatórios dos dados apontam que o autor do ataque à creche pesquisou sobre a volta às aulas presenciais no município de Saudades e sobre a creche aquarela. O dia escolhido, 4 de maio. Ele, então, estaciona a sua bicicleta nas imediações da entrada do portão principal e adentra o estabelecimento. Nesse momento, até algumas profissionais que ali trabalhavam puderam visualizar, através da vidraça da sala, que ele estava ingressando e não acharam aquela atitude corriqueira. Pensaram que poderia ser um pai, alguém procurando alguma criança ou tentando tirar alguma dúvida. Nesse meio tempo, ele teve a total liberdade de averiguar e explorar estruturalmente a creche, a disposição das salas, e se armou, então, com essa faca que ele levava na mochila. Ele levava duas facas, dois instrumentos aqui de alto poder lesivo, poder vulnerante, uma faca, inclusive, de uso militar e outra para utilização em vegetação densa. Facas extremamente lesivas. E, já, então, munido dessa faca, uma das educadoras sai de uma dessas salas ao encontro do denunciado no pátio central, o saguão dessa creche municipal, para interpelá-lo. O que ele estava fazendo ali, o que ele queria, exatamente. É nesse primeiro momento que ele dá início, efetivamente, a seus atos executórios, tendentes a matar o maior número possível de vítimas, e ataca duas educadoras. Na sequência, o massacre e o terror continuam. O desfecho só ocorre quando populares o impedem de fugir. O criminoso se auto-lesiona e é contido até a chegada das autoridades policiais. Informações que seguem detalhadas na ação penal pública, ajuizada no último dia 21 de maio no Fórum de Pinhalzinho. Os promotores de justiça pedem que o autor seja julgado pelo tribunal do júri por 19 homicídios triplamente qualificados, sendo cinco homicídios consumados e 14 tentados. No início da investigação, já era possível vislumbrar, no mínimo, cinco homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado na modalidade de tentado. Ocorre que a investigação aconteceu, evoluiu, e esse contexto, depois que é levado ao final do Ministério Público, ele se demonstrou muito mais grave, muito mais amplo do que se imaginava. Desses 19 homicídios capitulados, foram oito praticados contra adultos, e aí adultos, leia-se, professoras e agentes educativas, e mais 11 crianças. Participaram ainda da coletiva o promotor de justiça, Júlio Locatelli, designado para colaborar no caso, o subprocurador-geral de justiça para assuntos institucionais, Alexandre Stefani, e o procurador-geral de justiça, Fernando da Silva Comim. O Ministério Público, a partir do ocorrido, tem procurado agir em duas linhas de trabalho. Uma delas, realizando, buscando estimular a realização de políticas públicas de prevenção e educação, com apoio de diversas outras instituições, e isso, ao longo dos próximos dias, será melhor detalhado. E uma outra, buscando conhecer e se aperfeiçoar nas suas estruturas de investigação para que nós possamos combater os crimes dessa natureza, e mais do que isso, possamos prevenir a ocorrência de novas infrações e novas tragédias como essa a partir de investigações que contem com um aparato específico de investigação de crimes cibernéticos. A atividade de hoje foi muito importante para nós, porque esclareceu os fatos, a forma como aconteceu, e também mostra para nós quais são os passos que o Ministério Público vai dar. E a gente fica nessa ânsia, na busca, de que a justiça aconteça, e que possamos ter ações que previnam para que outros casos desse tipo não venham a acontecer. Obrigada. Obrigada. Obrigado.